Quatro tratamentos mais procurados com os lasers Fotonas. Pra quem ainda não conhece os lasers Fotonas, que é o Fotonos Spectro e o Fotonos Starwalker, eles são considerados as Ferraris dos lasers. E nesse vídeo eu vou te contar quais os quatro tratamentos que são mais procurados pelas nossas pacientes e também por seguidores, justamente pela eficácia que esse tratamento traz. Meu nome é Marina Hayashida, eu sou médica dermatologista. Quando a gente tá pensando em laser, a gente sempre hoje procura as tecnologias mais desenvolvidas, as que realmente trazem maior impacto e resultado, além, é claro, de segurança pra você. Então, quando a gente tá pensando nisso, aqui na clínica eu atuo com dois principais lasers, que são os lasers Fotonas. O Fotonos Spectro, que é direcionado pra estímulo de colágeno profundo, e o Fotonos Starwalker, que ele trabalha bastante pigmentos, manchas, além de cicatrizes. Pra quem quiser até saber mais sobre eles, eu vou deixar os vídeos específicos, comentando sobre cada um deles, na descrição aqui do vídeo. Mas, quais são os principais focos de tratamento com eles, que a gente mais escuta e que a gente mais vê, principalmente aqui na clínica. O primeiro, sem dúvidas, é a flacidez da área dos olhos. A área dos olhos, gente, é uma região que sofre desde quando a gente tem 20 e poucos anos. Meninas de 20 e poucos anos já sentem que tem linhas embaixo dos olhos, que vai piorando a flacidez. Pós 35, 40 anos, a gente já sente uma quedinha aqui da flacidez aqui da pálpebra. E eu não vou nem precisar falar aqui pra vocês que pós 45 anos é uma queixa, sim, em 100% das pessoas. Então, o laser Fotonos Spectro é uma das coisas que a gente associa muito e gosta muito pra fazer esse tratamento dessa região. Já que é uma região delicada e que a gente não consegue ficar injetando muita coisa, não tem disponível diversos tratamentos pra isso. Então, o Fotonos é um tratamento muito bom pra essa região. O segundo tratamento mais procurado com o Fotonos é pra tratar manchas, principalmente o melasma. Aqui na clínica, a gente criou até um protocolo, pensando nisso, que se chama Skin Luminous. O Skin Luminous, ele é voltado pra tratamento de manchas, principalmente do melasma, pra gente conseguir tratar as três frentes do melasma. O pigmento, as alterações vasculares e o envelhecimento da região. Tudo pra conseguir clarear ao máximo as suas manchas e deixá-las estáveis, que elas não fiquem piorando ao longo do tempo novamente. O Skin Luminous, ele é feito com o uso do Fotonos Starwalker e três ponteiras específicas dele pra fazer isso. Então, também é outro tratamento muito procurado aqui na clínica. O terceiro tratamento muito procurado com os lasers Fotonas é o rejuvenescimento dos lábios e da área ao redor dos lábios, principalmente pra melhorar aquele código de barras que vai formando. Com o envelhecimento, a gente vai afinando a pele como um todo. A gente lembra muito de ficar tratando a bochecha, sobe a bochecha, mas tem gente que se incomoda muito com essa região, que vai aparecendo cada vez mais ruguinhas, vai ficando com o lábio fino pra dentro, e isso vai deixando a gente com o aspecto cada vez mais velho. Então, o Fotonos Spectrum, ele pode ser realizado ao redor do lábio. Ele pode ser feito no lábio em si e na mucosa labial. Então, a gente abre aqui os lábios e faz por dentro, justamente pra conseguir dar um bom de colágeno ali na região e melhorar essa qualidade da região como um todo. Isso significa que a gente consegue, inclusive, melhorar um pouquinho o volume labial. Pra você que tem medo de preenchimento, não quer agora fazer preenchimento, por exemplo, o Fotonos é uma ótima opção. Eu mesma nunca fiz preenchimento labial em mim, mas eu tenho sempre feito o Fotonos nessa região. Quando eu faço todo o protocolo 4D, a gente já envolve a região da área dos lábios também, pra conseguir trazer viço, qualidade de pele e volume natural pra região. E o quarto tratamento que é muito procurado com os lasers Fotonos e que tem muita eficácia é o tratamento de cicatrizes. Cicatrizes no geral, desde cicatrizes cirúrgicas, pós-procedimentos que você tenha feito, e claro, as cicatrizes de acne, que são aqueles furinhos que vão aparecendo ali depois que você teve espinhas e manchas também que vão ficando, inflama e vai deixando a sua pele irregular com ondulações e manchas no geral. Então o Fotonos Spectro pode ser associado ao Fotonos Starwalker numa mesma sessão, num protocolo que a gente criou, chamado Clear Skin. Nesse protocolo, a gente consegue melhorar a textura da pele, os poros, o viço, as ondulações das cicatrizes e também as manchas de cicatriz. E é claro, como ele estimula a colágena superficialmente, a gente melhora a flacidez da pele também. Então é um protocolo muito bom, que os nossos pacientes gostam muito e que a gente tem aplicado aqui com muito benefício no geral, pra gente melhorar essa qualidade da pele como um todo. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre os lasers Fotonas, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!